O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me e faz-me ver despasto. Guia-me imansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, o amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vale e o Teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.